Consegues dobrar um osso? Precisamos de um osso de galinha não cozinhado e lavado, pode ser da asa, vinagre e um frasco de vidro com tampa. Coloca o osso dentro do frasco. Cobre-o com vinagre e tapa o frasco. O que pensas que vai acontecer ao osso? O osso ficou mole e flexível, porque perdeu os sais minerais. Para ter ossos fortes devemos comer alimentos ricos em cálcio, como por exemplo queijo, iogurtes, banana e brócolis. Concluímos que os ossos são duros porque são constituídos por sais minerais, principalmente cálcio.